E aí galera, beleza? Aqui é o Maicon. Galera, o jogo que eu vim trazer é o... Hã? É o... Adivinha? Adivinha? Que adivinha? Bleach! Soul Resurrection! Bleach! Soul Resurrection! Galera, esse jogo aqui é baseado num anime, galera. E é um anime muito bacana. Na verdade, esse jogo aqui é um hack slash. Hack slash num termos mais meigo. São aqueles jogos que você tem que achar a saravada, meu Deus do céu. Vamos simplificar, né, Maicon? Pelo amor de Deus, né? Bater, 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 bater. Jogos hack slash, galera. É aquele estilo que você deve bater, 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 bater e largar a porrada. Depois da guerra na Sociedade de Soul, Ichigo Kurosaki, originalmente. Jogos como, por exemplo, Final Fight, Dolby Dragon, que você deve ir batendo, hack slash e aqueles games que você tem que bater. E Soul Resurrection é um game muito bacana, galera, e baseado no anime. Eu não vou deixar muita cena de anime passar, porque esse jogo é baseado num anime americano, japonês e de muito sucesso. Claro que aqui no Brasil não faz tanto sucesso como lá fora, né? Então eu não vou deixar passar muita cena por direitos autorais, entendeu? Eu não quero... O intuito é mostrar o game, galera. Isso é o Waco Mundo. Não é muito cheiro. Não há nada aqui. Olha só, vamos lá. Um castelo. Não. É um palácio? Essa deve ser a escada de Aizen. Ok. Vamos lá! Não há tempo para esperar. Opa! Assim que devo dizer, recuperar as almas, entendeu? Recuperar as almas que não acabaram com o seu corpo físico, entendeu? Então, basicamente é isso, galera. Tem que recuperar as almas dos corpos aí, entendeu? Eu não conheço muito bem o desenho animado, esse anime. Mas basicamente é isso. Aqui está mostrando mais ou menos o tutorial. Eu estou correndo, para não ficar. Mas não parece que estamos mais perto do que nós estávamos. Está esse palácio realmente lá? Talvez seja um mirage. Não há um mirage. Não há um jeito de poderíamos ver um aqui. Você gostaria de explicar para você o que é um mirage? Você vê, quando o calor... Não, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado. Não, muito obrigado. Não, obrigado. Aqui está só. Vocês. Vocês. Vocês são mais ou menos como os Aronkars que nós somos! Vocês são mais ou menos como os Aronkars que nós somos! Eu não vou te matar! Eu não vou te matar! Eu não vou te matar! O que você está falando? Eu tenho um momento em que eu tenho amigos com o Soul Hooper! Os Aronkars não podem matar! Você tem que tirar agora! Se você não... Eu não vou te matar! Eu não vou te matar! Eu não vou te matar! Se você... Eu não vou me matar! Eu não vou te matar! Eu não vou te matar! Eu não vou te matar! desanimado mangá ficou não termo muito usado aqui no do brasil na galera é uma gana um termo muito usado por derrubar a defesa nesses da rocação especial nossa forte com isso que é engraçado que esse cenário aqui em si não sei se vocês acompanha o para quem acompanha os cavaleiros do dia me lembrou a casa de de câncer quando tem muita ver uma coisa conta não galera mas só que me lembrou não sei por que hoje apareceu mais dois é aquele lugar meio cinza entendeu como se fosse ali o lugar onde as almas ficam transitando entendeu me lembrou sempre que é não é mas eu tive essa impressão nossa aquele ali é barrigudo em aí um guarda guarda esteve ataque aéreo nossa que ele é grandão para a tartaruga nossa 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 Por que você ia para o Waco Mundo? Por que você não esperava para nós voltarmos? Nós estaríamos chegando, não importa o que foi levado! Por que você não esperava? Por que você não nos confia? Não somos seus amigos, Ichigo? Sim, você está certo. Tudo bem. Não me deixe perguntar isso de novo. Ainda não, não. Para que você faça? Precisa, ja! Vamos, aliança! Já está finalizando. essa é a gente vai acabar com ele antes dele ele conseguir é isso aí vamos lá vamos lá opa é uma coisa que eu achei bacana que o slow de time são muito rápida na galera importante também isso que geralmente jogo que você rex leste que você tem que bater 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 se tiver um load muito nossa que alma esquisita não fique no meu caminho ou você terá problemas nossa que grande caraco ali mané bicho de um capeta eu sei ah enganei ele é o final vamos lá vc animação galera nossa agora são três estão dando um chamado um chamado isso é um filme né galera o chamado o 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